Obrigado, Sra. Presidente. Na Sérvia, um bulldog francês custa em média 375 euros. Na Alemanha e França, 1.500. Já na Suécia, estes valores podem chegar aos 1.870 euros. E esta diferença de preços entre os vários países tem exponenciado o comércio ilegal de cães e de gatos na União Europeia. Este mercado negro incentiva assim os criadores ilegais a transportar estes animais até aos países onde a sua venda é mais rentável. Mas este sistema do intio ilegal, que altera as idades e falsifica os boletins de vacinação destes animais, apenas é possível devido à ausência de um registro comunitário de criadores certificados. Acresce esta omissão comunitária as condições deploráveis e ilegais em que estes animais são transportados dentro do espaço comunitário. E para travarmos este comércio ilegal, a União Europeia tem de criar a legislação que obriga os Estados-membros a garantir registros oficiais de todos os animais de companhia, mas não só. Este sistema só será eficaz se as bases de dados nacionais possam ser cruzadas a nível supranacional dentro da União Europeia. A conclusão para nós é clara. Qualquer lei nacional sem um sistema de registro europeu falhará. Obrigado.